Bem amigos do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo e chegará aos consoles o jogo SRX The Game que é um jogo baseado num campeonato real chamado Superstar Race Experience eu não conhecia e eu acho que ninguém conhece, mas esse é um campeonato que vai começar esse ano na verdade o Superstar Race Experience ou também chamado de SRX é um campeonato curto, criado pelo Tony Stewart, que é o multicampeão da NASCAR junto com o Ray Everham, que é o construtor da equipe Hendrick também da NASCAR e esse campeonato vai começar esse ano, ele foi desenvolvido e criado no ano passado ele vai começar esse ano dia 12 de junho ele vai correr em alguns circuitos americanos que a gente não conhece muito porém os pilotos que vão correr são pilotos super famosos, pilotos da NASCAR e também da Indy e entre eles tem dois brasileiros, que é o Tony Canaan e o Helio Castro Neves então junto com o campeonato também vai vir o jogo e o jogo vai ter uma mistura de trilhas curtas e terra inclusive algumas das pistas que vai ter no campeonato real então o jogo vai trazer os 16 famosos pilotos que incluem o Bill Elliot, o Michael Waltrip, o Tony Canaan, o Tony Stewart, entre outros ele terá um modo offline e um multiplayer e a desenvolvedora está prometendo uma autocarreira onde você vai começar como um piloto local de terra e aí você pode se tornar até uma super estrela do SRX você também vai poder contratar funcionários e aprimorar os pilotos durante a competição desculpe, você vai poder contratar com funcionários e pilotos e aprimorar os carros durante a competição nas informações o jogo terá 4 séries diferentes com carros e conjuntas e regras diferentes uma da outra 6 pistas licenciadas e mais de 50 pistas de terra adicionais vai também ter um modo multiplayer de até 25 jogadores e junto terá também o modo criador onde você vai poder customizar as suas pinturas o jogo será lançado oficialmente nessa sexta-feira dia 28 de maio para PS4, Xbox One e PC na Steam apesar de ser lançado nessa sexta só existe pre-order para o Xbox One ele já, eu dei uma olhada, ele está a 40 dólares, né, essa informação que passaram e na loja brasileira está 185 reais na PSN Store o jogo ainda não está listado e na Steam o jogo está lá, mas não tem o valor ainda mas eu acredito que deve ser aquela coisa PSN deve estar também por volta de 185 e tal, 190 reais e na Steam deve ser mais barato ainda a gente não sabe se o jogo virá para Nintendo Switch ou para novas gerações dos consoles que é PS5, Xbox Series XS mas e aí, você compraria o SRX The Game? você acha que vale o investimento? diz aí nos comentários é essa a notícia que eu tenho para hoje se você gostou, dê um like, se inscreva no canal até a próxima, tchau! Tchau!